Olá alunos, nesse novo tutorial nós vamos falar um pouco sobre a construção de interfaces gráficas em Java. De fato, a nossa ideia nesse curso é te mostrar como criar, quais são os princípios de criação de interfaces gráficas em Java, utilizando simplesmente as classes da biblioteca Swing. Então, tudo o que fizermos aqui será feito à mão, ou seja, nós construiremos todo o código de todas as interfaces que fizermos. Nós sabemos que algumas IDEs, inclusive o próprio NetBeans, nos dão suporte para a construção de interfaces gráficas através de clique e arrasto. São muito simples de ser usados, mas não é o objetivo nesse nosso curso. O objetivo do curso é que vocês entendam quais são os princípios de interfaces gráficas Swing. Assim, vocês não ficarão dependentes de uma ferramenta e poderão fazer suas interfaces, por exemplo, usando qualquer bloco de notas, qualquer editor de texto e mais que isso, conseguirão entender os códigos gerados pelas ferramentas que te permitem criar interface com clique e arrasto. Então, vamos lá. Bem, nesse tutorial, nós temos aqui a classe conta, né, que a gente já está cansado de vê-la. Essa aqui é a classe mais simples, né, de conta, aquela primeira que nós fizemos. Uma conta tem um número, nome titular e um saldo, enfim, método de sacar e depositar. Nesse nosso tutorial, nós vamos criar uma janela a partir da qual nós consigamos criar contas. Então, qual o objetivo? Nós vamos fazer uma janelinha gráfica. Nessa janelinha gráfica, nós vamos colocar os dados de uma conta, clicar no botão criar. Vai ser criada uma nova conta e vai ser exibido pra gente uma listagem, uma nova janela de todas as contas que já foram criadas. Essas contas ficarão armazenadas em um ArrayLish. Então, nós utilizaremos também a classe ArrayLish. Pra começar, então, vamos criar aqui a classe, né, que vai conter a nossa janela. Como eu falei, nós queremos fazer a nossa interface gráfica utilizando apenas os recursos padrões de Java. Não vamos utilizar os recursos que a interface, que a IDE, né, o MatchBeans, nos dá. Então, nós vamos criar uma classe Java principal normal. Por que classe Java principal? Porque ela vai ter lá o método main, simplesmente pra estartar o nosso programa e exibir a própria janela. Então, eu vou chamar aqui a minha classe de janela, criar conta. Por exemplo, finalizar. Note, é uma classe como qualquer outra que criamos até agora. O primeiro passo nosso, então, vai ser criar os componentes gráficos dessa janela. Antes de mais nada, então, como eu quero que isso aqui, essa classe, seja uma janela, ela, então, vai ter que herdar da classe JFrame. Então, Extend JFrame. Por que isso? Porque JFrame é a classe base de janelas do Swing. Então, toda janela vai herdar de JFrame. Então, beleza. Nossa classe já está herdando de JFrame. Então, eu vou pensar agora nos componentes gráficos que eu tenho que ter nessa classe. Eu vou ter que criar, pra cada dado que eu preciso passar pra conta, eu vou ter que criar um label, né, com um nomezinho que vai aparecer do dado. E, do lado, um text field, que vai receber o valor daquele dado. Então, eu vou ter que criar um label, um text field, pra não ver um label, um text field, pra não titular, um label, um text field para o saldo. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pela criação dos labels. Esses componentes gráficos serão representados por variáveis, como qualquer outra, qualquer outra variável, né. Nós vimos que o tipo de Swing para representar os labels são os JLabels. Então, eu vou criar aqui os três JLabels que eu vou precisar. Vai ser um para o número da conta, então, eu vou chamar aqui de L. Note, esse L é um padrão meu. Eu, normalmente, coloco um L na frente de cada variável que vai representar um label. E, enfim, cada um usa um padrão pra ficar mais fácil, né, manutenção desse código depois. Então, eu vou criar um label para... Vou chamar de número, né, que é pro número da conta, um L número. Um label para o nome do titular, vou chamar de L titular. E um label para o saldo inicial da conta, vou chamar de L saldo. Então, eu criei os labels, note que aqui tá dando um label, que na verdade ele não conhece o JLabels, vou mandar importar, então. Tá lá, importou o JLabels sem problema. Agora eu vou criar, então, os text fields, né. Então, Jtext fields. Mesma coisa, eu tenho que criar um para o número, um para o titular e um para o saldo. Então, eu vou chamar aqui de T número, T titular e T saldo. Beleza. Mais uma vez, vamos importar agora o Jtext field. Pronto. Agora que eu tenho minhas variáveis criadas, eu tenho, assim como qualquer outra variável, né, essas variáveis de interface gráfica, elas têm que ser instanciadas. Então, eu vou criar aqui um método construtor dessa minha janela, né, um tudo aqui. janela, criar conta, não recebe nada como parâmetro. E aqui dentro eu vou começar a instanciar os meus objetos. Então, L número vai ser igual a 1.000 JLabels. E aí, como parâmetros para esse construtor, eu vou passar o nome que eu quero que apareça nesse label, que eu vou colocar aqui no número. Número da conta. Ou, simplesmente, número. E vou passar o alinhamento que eu quero para ele. Eu vou querer que meus labels fiquem alinhados à esquerda. Então, Jlabel.left. Aqui está. Pronto. Vou instanciar também os outros labels da mesma forma. L titular. E por fim, o último label, né, que é o L saldo, que também vai ser um novo Jlabel, usando o mesmo ponto. E agora, vamos fazer um processo análogo, porém, distanciando os nossos textfields. Vou começar, então, pelo textfield, a gente ficará o número da conta, que é o número, que é igual a 1.000 J textfields. Não quero que apareça texto nenhum, né, no textfields inicialmente. Então, eu vou simplesmente chamar o construtor dele. A mesma coisa, eu vou fazer para os outros dois textfields. O texto do lado. E o pessoal. Pronto. Agora, eu já estou com todos os meus componentes de label e textfields criados e instanciados. Agora, note, nós falamos que nós vamos preencher, o usuário vai preencher a janela com os dados da conta, e depois vai clicar no botão para essa conta ser criada. Então, precisamos também criar um botão nessa janela. Para isso, eu vou criar uma variável e instanciá-la, assim como eu fiz com o label e o textfield. O tipo swing para botão é o jbutton. Então, eu vou clicar o private jbutton. Vou dar a ele o nome de b de botão, né, criar. Aí está. Vou mandar importar, não. O jbutton. E vou instanciar também, então. B, criar. Isso é igual a new jbutton. E vou passar com o parâmetro o texto que eu quero que apareça nele. Para ser o texto que a gente criar. Pronto. Agora, todos os meus componentes gráficos que eu preciso estão criados e devidamente distanciados. O próximo passo, então, é inseri-lo no container dessa janela. Do jeito que está aqui, eu posso compilar o meu programa e exibir essa janela, que é a janela que vai ser exibida em branco. Por quê? Porque, apesar dessas variáveis estarem criadas e distanciadas, eu não estou fazendo uso delas. Eu não estou mandando exibi-la graficamente. Então, para isso, eu tenho que inserir essa janela, esses componentes gráficos no container da janela. E é isso que nós faremos agora. Então, para exibir esses componentes gráficos na minha janela, eu vou trabalhar diretamente com o content pane dessa janela. Vou ter inserido todos nesse content pane. Para obter o content pane, é só fazer, usar o método this.getContentPane. Então, isso aqui me devolve o content pane da minha janela. O primeiro passo, antes mesmo de inserir alguma coisa, eu vou definir qual o layout. O layout vai definir como que esses componentes que eu inseri na minha janela serão distribuídos. Nós falaremos mais a fundo sobre o layout na próxima aula. Nesse momento, vamos simplesmente aprender como usar o grid layout. Então, eu primeiro vou fazer o que? Eu quero que o layout dessa minha janela, então eu vou usar o método setLayout, seja um grid layout. Então, new grid layout. Como funciona o grid layout? O grid layout divide minha janela como se fosse uma tabela. Eu vou dividir minha janela como se fosse uma tabela de quatro linhas ou duas colunas. O que é isso? Na primeira linha, eu vou colocar duas colunas. Eu vou colocar em uma coluna o label número, na outra o text field número. Na segunda linha, o label titular, o text field titular. Na terceira, label saldo, text field saldo. E a quarta, com o botão criar. Por isso, quatro linhas por duas colunas. Então, nesse ponto aqui, eu acabei de definir como vai ser a distribuição dos componentes pela minha janela. Vou adicionar aqui o import, o grid layout. O botão é dizer que na próxima aula nós trabalharemos mais com os lealtos. Agora sim, eu posso começar a inserir no meu contentPen os objetos. Então, vou pegar aqui o .contePen, adicionar. O primeiro que eu vou adicionar vai ser o label número, que é o primeiro que eu quero que apareça na minha janela. Então, em seguida, vou adicionar o meu text field, que ficará com o número. Então, vou adicionar o t número. E vou seguir fazendo isso para os demais campos, o label do saldo, o text field do saldo e o mesmo que eu estou titular. Note, eu coloquei o label do número, depois o text field do número. Por quê? Lembra que minha tela vai ser dividida em quatro linhas por duas colunas. Então, primeiro eu coloco a coluna 1 da linha 1, depois a coluna 2 da linha 1 e vai fazendo por linha. Por isso, essa ordem aqui faz toda a diferença. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora. O label do titular e depois o label do saldo. Agora, eu já inseri todos os labels, todos os text fields e vou inserir, por fim, o meu botão. Então, eu vou ver o meu botão criar. Beleza, agora que eu já inseri tudo, eu vou compilar o meu programa para ver como ficou a minha janela. Então, para conseguir enxergar como ficou graficamente a minha janela, eu vou chegar aqui no meu método principal, né, pelo menos, e vou criar uma instância na minha janela. Então, vou colocar aqui, enxergar janela, igual a new janela criar conta. Pronto, instanciei uma janela do tipo que nós estamos criando. O próximo passo, então, seria exibir essa janela. Mas, antes disso, eu vou fazer um comando aqui, um set default, close operation, e vou definir como jframe.exitonclose. O que é isso? Esse comando não é obrigatório fazer. Porém, se eu não colocar esse comando aqui, eu crio a possibilidade de fechar a janela e o programa continuar rodando. Então, se a sua intenção, por exemplo, esse nosso programa é composto apenas por essa janela. Então, nada mais sensato do que ao fechar a janela, finalizar a execução do programa. É isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que é para ele sair com onde fechar a janela. Ou seja, ao fechar a janela, esse programa será finalizado. Por fim, eu tenho que tornar essa janela visível. Então, janela.setvisible.true. Com isso, eu torno o programa visível. Agora, vamos rodar o programa, pressionando o F6, para ver como ficou gratuitamente. Aqui está. Note que foi gerado, no meu canto superior esquerdo aqui da tela, uma janelinha. Essa janelinha está fechada. Se eu coloco o modo criado, aqui está. Foi criado. Esse aqui é o nosso label número. Aqui é um text field, que nós chamamos lá de PNUMERO. Aqui é o label nome titular, aqui é o text field, que nós chamamos lá de TITULAR. O label saldo, text field saldo e o botão de CRIAR. Note que a janela ficou dividida em uma, duas, três, quatro linhas, cada linha com uma, duas colunas. Porque nós utilizamos o grid layout, passando, passando, comparando 4 e 2. Note também que a primeira coisa que nós recebimos nessa janela foi o LNUMERO, o label número, que está aqui. A segunda foi o text field de número, que é esse aqui. A terceira, o label de TITULAR. A quarta, o text field de TITULAR. Ou seja, ele vai preenchendo a tabela, a tabela, minha, desculpe, a janela, por linha. Linha, a linha, coluna, coluna. Ok. Mas nós notamos que quando nós acabamos de executar o programa, a nossa janela estava assim, fechadinha. Como fazer então para ela já aparecer assim? Basta eu definir o tamanho que eu quero para ela. Isso eu faço através do método set size, que é o que nós vamos fazer agora. Então, antes de fazer, eu vou fechar a janela. Note que quando eu fechar a janela, o programa para de executar. Se eu não tivesse utilizado essa linha aqui, ele continuaria em execução mesmo com a janela fechada. Então, vamos lá. Agora, nós vamos definir o tamanho da nossa janela. O tamanho da janela é definido pelo método set size, né? E é definido em pontos, em pixels. Então, eu vou colocar aqui, diz, ponto, set size. Vou definir aqui um tamanho de 300 por 200, por exemplo. E vamos rodar o programa novamente para ver como ficou. Bem, aqui no canto superior esquerdo surgiu nossa janelinha agora com o tamanho de 300x de largura por 200 de altura. Se eu tivesse colocado um tamanho menor, apareceria menor. Se eu tivesse colocado maior, apareceria maior. Então, vamos manter esse tamanho aí. Ficou legal. Bem, agora que a parte grata de nossa janela está pronta, vamos para a parte lógica do nosso programa. A nossa intenção é que nessa janela o usuário preencha os dados de uma conta e ao clicar no botão criar, seja instanciada uma conta em memória e essa conta seja guardada em uma lista de contas, né? De forma que a cada nova conta, essa lista é incrementada. Então, a gente vai ter que implementar um mecanismo de quando o usuário clicar em um botão, alguma ação ser executada. Para que a nossa janela tenha esse poder, né, de reagir a estímulos em seus componentes gráficos, ela vai ter que implementar uma interface, a interface Action Listerner. Então, aqui a minha janela, né, que já é herda de JFrame, porque toda janela tem que herda de JFrame, eu vou falar que ela implementa a interface Action Listerner. Opa, o I é minuto, Listerner. Mais uma vez, ele reclama que eu não conheço o Action Listerner. Então, basta um dado importar e aí note que continua dando erro. Por quê? Porque apesar de ter importado, eu não implementei os métodos abstratos. Eu tenho que implementar todos os métodos abstratos. Note que ele cria aqui esse método Action Performing. O que é isso? Ora, a partir do momento que minha janela implementa essa interface, ela tem que ter um método que vai definir como que essa janela vai reagir quando alguma ação do usuário for capturada. Então, aqui nesse método é que eu vou colocar a lógica que eu quero que seja executada quando alguma ação for capturada. No nosso caso, a ação que nós queremos é o clique no botão. Então, para que a nossa janela reaja clique no botão, então, falta um passo. Nós temos que adicionar o botão criar nesse Listerner da janela. Para isso, aqui no próprio construtor da janela, eu vou adicionar ao Listerner do botão essa janela. Então, diz ponto. O nome do meu botão é Bcriar. Então, o que eu estou fazendo aqui é estou adicionando a janela no Action Listerner do botão. Perfeito. Então, agora, quando eu clicar no meu botão Bcriar, o método ActionPerformer dessa janela será automaticamente chamado. Note que para isso acontecer, eu tive que fazer com que minha janela implementasse a interface ActionListerner. Tive que implementar o método ActionPerformer, que na verdade, nós ainda não implementamos, mas será nosso próximo passo. E tive que adicionar a janela no Listerner do botão que será clicado. Bem, então, o nosso próximo passo é implementar esse método aqui. O que vai ser feito quando o camarada clicar no botão Criar? Ora, eu vou criar uma nova conta e inserir em uma lista. Então, antes de mais nada, vamos criar aqui a nossa lista, a nossa ArrayList, que vai conter as contas criadas. Eu vou chamar aqui de contas. Note que vou adicionar a imposta para a ArrayList. Tranquilo.